Mais de 100 pessoas morreram por causa das cheias no oeste do Japão. As autoridades dizem que o número de vítimas poderá aumentar. A Prefeitura de Hiroshima é a região mais atingida, onde morreram 44 pessoas. Pelo menos 13 estão hospitalizadas em estado crítico. Há quase 80 desaparecidos. Nos últimos dias, os operacionais no terreno têm feito uma corrida contra o tempo na busca de sobreviventes. Nas tarefas de resgate participam polícia, bombeiros, exército e guarda costeira. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, diz que ainda é cedo para entender a dimensão da tragédia. As chuvas começaram na semana passada, depois da passagem de um tufão que trouxer quente e úmido do Oceano Pacífico. O mesmo aconteceu no sudoeste do arquipélago há um ano. Neste caso, diz a Agência Meteorológica japonesa, a frente permaneceu na mesma região durante um período de tempo pouco habitual. Obrigado. 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 Obrigado.